Então, gente, agora estou recebendo aqui o doutor Márcio Ribeiro, ele que é especialista em reabilitação oral e olha que para tirar esse doutor do consultório, ó, preparei até um chazinho, né doutor? Esquentar um pouquinho a gente aqui. Doutor Márcio, comenta então com a gente aqui, porque assim, a gente sabe que todo mundo quer chegar na velhice com os dentes nos trinques, né? Todo perfeitinho, mas para isso a gente tem que ter muitos cuidados, né? Não é fácil chegar numa idade avançada com os dentes em perfeito estado. Então, desde o início, o que a gente tem que fazer para cuidar dos nossos dentes? Então, Ali, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui contigo para poder explicar um pouco sobre prevenção e saúde bucal. Bom, inicialmente o básico da prevenção e saúde bucal começa em casa. Escova, fio dental, os cuidados básicos de higiene que a gente tem que ter no dia a dia. Depois disso, juntamente com o dentista, é bem interessante aquela visita periódica, onde tu vai conseguir passar por uma avaliação clínica, o teu dentista vai conseguir ver quais são as suas necessidades, ver os pontos específicos onde a gente pode estar tendo alguma deficiência nesse cuidado, nessa higienização do dia a dia, onde a gente vai conseguir estar melhorando, orientando o paciente e melhorando sempre esse cuidado pra gente conseguir ter um maior tempo de vida com os dentes numa condição bem estável. Porque a gente vê assim, eu lembro que quando eu era criança, como a gente via muita gente com cárie e hoje em dia isso diminuiu. Então, eu acho que isso é crédito de uma prevenção que a gente tem feito hoje em dia, usando, como você falou, usando a pasta de dente, acho que o flúor também ajuda, não ajuda? Também pra prevenir as bactérias, aquilo que pode acumular dentro da nossa boca, né? Claro. Prevenção sempre é melhor do que o tratamento. E quanto mais cedo a gente começar com a prevenção, e quanto mais cedo a gente for com o paciente pro consultório, mais fácil vai ser da gente conseguir evitar que os problemas se desenvolvam e que eles se estabeleçam e comecem a virar realmente uma coisa complicada de se tratar. É, porque assim, ninguém quer chegar numa certa idade tendo que usar, por exemplo, dentadura, né? Então, o que a gente pode, além da prevenção normal, fazer com que não chegue a esse ponto de ter que usar dentadura? Básico, visitar o dentista regularmente. Toda vez que tu vai ao dentista regularmente, não é só fazer uma limpezinha ou fazer uma restauração básica. O dentista vai nessa consulta te avaliar, ver o que tem de errado, algum ponto que pode estar começando ou iniciando algum pequeno problema, e nesse momento a gente trata os problemas quando eles são muito pequenos. A gente não vai correr o risco de evoluir pra problemas maiores, onde a gente pode estar tendo perdas severas pro paciente. Isso é muito interessante. Então, além disso, tem também os cuidados, por exemplo, quando a pessoa tem os dentes, por exemplo, que eles não estão no lugar. Também é interessante os aparelhos, né? Porque daí eles estando alinhados, eu acho que também acaba ficando mais tarde o problema de ter que acabar perdendo um dente, alguma coisa assim, né? Sim. Na clínica a gente também faz a parte de reabilitação oral, parte de ortodontia e estética. A ortodontia tá junto com a parte de reabilitação, muitas vezes. A gente precisa ter dentes alinhados, não simplesmente pra eles estarem bonitos, mas pra eles terem uma função mais adequada. A mastigação, a forma como os dentes se encaixam, o engrenamento mais satisfatório possível. É, e outra coisa que a gente pode ver em uma consulta que a gente não percebe é quem tem, por exemplo, eu vejo o problema de... como é que fala aqui quando a pessoa arranja os dentes? Bruxismo, e às vezes a pessoa não sabe, né? E numa consulta com o dentista, ela acaba descobrindo e sabendo como cuidar disso também, né? É, é verdade. Hoje em dia, cada vez mais a gente envelhece com os nossos dentes e os nossos dentes estão sujeitos a maiores problemas, né? Como desde o bruxismo, apertamento, e isso a gente consegue identificar quando ele é bem inicial ainda. A gente não precisa chegar a uma situação severa, onde o paciente já perdeu a altura da mordida, já perdeu a metade dos dentes por desgaste, pra aí a gente começar a tratar. É. A gente vai identificar no começo e tentar eliminar o problema um pouco antes. É, é fundamental. O que a gente tem que ter na cabeça é que ir no dentista é uma coisa muito importante, como qualquer outra prevenção de saúde, ela tá uma, né, tá super em alta, assim, você tá sempre cuidando, indo no dentista periodicamente, fazendo as suas consultas, porque às vezes a gente acha assim, ah, não, tá tudo bem, não tá sentindo uma dor, não vai. Não, não é isso. É prevenir desde o início, evitar aquela cárie, aquela inflamação na gengiva, que às vezes a pessoa também tem inflamação na gengiva, não é só o dente, né, que também pode aparecer. É verdade. A diferença entre a gente manter uma boca estável ou não é tu tá acompanhando periodicamente. A gente não pode descuidar, não pode desligar. A diferença entre a gente ter uma qualidade de vida e uma longevidade com os nossos dentes bons e saudáveis, é a gente tá sempre acompanhando. É, um cuidado ao longo da vida que é fundamental. Então é isso, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Ficou aí a dica pra quem tá nos assistindo. A importância da gente cuidar dos nossos dentes, da nossa saúde bucal, né, sempre escovando o dente três vezes por dia, ou se não for três vezes, toda vez que se alimentar, se for possível, também escovar os dentes, passar o fio dental. Isso é uma coisa que eu até levo uns pro chão de orelha, porque às vezes eu não passo. E a gente sabe que é fundamental pra cuidar dos nossos dentes, pra ter um sorriso sempre bonito e até a terceira idade, né, doutor? É isso aí, verdade. Muito obrigado pelo convite. Pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Então o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. E fiquem então com as imagens da nossa cidade linda, Joinville, a cidade onde eu nasci e tenho orgulho de viver. Fiquem então com as imagens. Fiquem então com as imagens. A CIDADE NO BRASIL